Olá, pessoal! Vamos conferir os destaques do INEP da última semana? Começa agora mais um A Semana em um Minuto. Na última segunda-feira, o INEP abriu o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022. Os inscritos na edição de 2021, que não compareceram aos dois dias de prova, devem justificar a ausência para ter direito à nova isenção. A página do participante irá receber os pedidos até o dia 15 de abril. Falando em Enem 2021, no primeiro minuto deste domingo, 10 de abril, foram divulgados os resultados dos treineiros, pessoas que fizeram o exame para fins de autoavaliação do conhecimento. Também foram disponibilizados na página do participante o espelho da redação e a vista pedagógica de todos os participantes da edição. No censo escolar, tivemos o início do período para as escolas conferirem e, se necessário, corrigirem as informações referentes à segunda etapa da pesquisa estatística de 2021, a situação do aluno. As instituições de ensino também podem inserir informações não declaradas durante a coleta. Os procedimentos devem ser realizados até o dia 18 de abril, pelo Sistema Educacenso. Fique por dentro dessas e de outras ações acessando gov.br.inep.